Oiiiiiiiiiii! E aí, galera? Finalmente o final de ano está chegando. É verdade, vários acontecimentos super importantes batendo na porta. É verdade, vários mesmo. Mas o mais aguardado de todos é a Mega da Virada, gente. Fala sério. É verdade. A gente até já fez o nosso bolão aqui, né? É verdade. Quem nunca sonhou em ser um milionário aqui? Quem? E ficar nadando no dinheiro que nem o Tio Patinho. Vai, só na nossa. Só aqui, jogando dinheiro pro ar. Então, gente, como sonhar não faz mal a ninguém? Como eu disse, a gente já fez um bolão aqui. Mas pra chamar a sorte pro nosso lado, a gente vai fazer um joguinho aqui. Uma brincadeira. Uma brincadeirinha, muito legal. Todas gostamos de brincadeirinha. Amei. Bom, gente, cada uma vai escrever aqui nesses papéis dois sonhos. Caso a gente ganhe, entendeu? O que a gente faria com esse dinheiro da Mega da Virada? E aí a gente vai colocar num pote. Aí a produção vai ler os sonhos e a gente vai ter que adivinhar de quem é aquele sonho. Já tô até imaginando os sonhos. Ai, não quero nem ver o de você. E quem ganhar? Ganha uma coisa surpresa que a produção vai dar pra dizer que a gente não sabe o que é. É uma surpresinha bem de boa que a gente tem o quê? Um medinho, um receio, mas... Sempre é coisa boa. Vai que é prenda, né? Vai que é coisa ruim. Não, vai que é coisa boa. A gente espera uma coisa boa, né? É lógico, tá louco? Final dia não, aí pá. Então, bora começar aqui. Bom, e agora cada uma tá com a sua prancheta aqui e a produção vai ler sonho ou sonho. A gente tem que escrever na nossa pranchetinha quem é a pessoa que tem esse sonho. Será que a gente vai ser o rastro? Será que a gente vai ser o rastro? Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Vamos ver quem ganha mais. Vamos ver quem ganha mais. Pranchetas apostas. Só não fica olhando as minhas coisas. Ah, já vai começar assim. Não, não, não. Perícia. Primeiro, arrumaria a casa de todos da minha família. Nossa, gente. De todos da minha família. Arrumar? Eu não sei, tá chutando. Eu não sei, tá chutando. Exatamente. Nossa, eu escrevi. Vai, pode dar. Bem horizontal. E aí, acertou, fui eu. Era uma chata. Foi eu. A gente não espera esses corações que eu darei. Nossa. Tô brincando, brincadeira. Lógico que ia sair e vim da tatá. Ela não ia dar uma nova. Ela ia arrumar, velho. Ah, eu acho que foi esse sonho que ia mudar, né? Ninguém trocaria o lugar onde mora, entendeu? Mas e daí? A rua de trás com aquela casona, maior zona. Pode ser também. Então, fia, oxe. Fica com essa que já tem que ganhar essa nova, linda. Alguém falou rastro? Também ninguém falou eu. Ninguém. Ninguém falou você. Ai, que pobre eu. Falou eu. Viajaria com toda a minha família, com toda a Europa. Nossa. Entendi. Ai. E eu penso a Diva. Ai, não. Eu tô em dúvida. Eu tô bem focada. Ai, agora eu já não quero mais isso, não. Eu tô em dúvida. Eu errei. Ai, pode mudar? Tá bom, vai. Não, não. Um, dois, três e... Nossa, flotou. É a Gabi, né? Gente. É a Gabi. Eu não acho. Pela Europa só podia ser a Gabi. Foi a Gabi. É a Gabi. É verdade. Sabia. Então quem tá ganhando a Brenda? A Brenda? A Brenda? A Brenda? A Brenda, né? Uh, uh, uh. E a Leandê? Você acertou quem? Estamos empatadas. Quero acertar um, pelo menos. Quero esse prêmio aí, hein? Levar parentes, barra, amigos, para conhecer o mundo todo e dar junto... As mãos e cantar um, dois, três. É uma pássima de aula. Alguém tem que fazer a caligrafia. Não tem nada. O que? Eu acho que é. Levar parentes, amigos, barra, para conhecer o mundo todo junto com a minha pessoa. Tipo uma viagem com ela e todo mundo junto. Tá. Eu vou querer saber, porque eu não sei o que eles estão escritos aqui. Não tem nada. Pode? 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 Eu tô arriscando a mesma pessoa que eu não sei. Brenda? Você viu que tá tudo arriscado, né? Então, eu fiquei... Na hora, alguém falou comigo, eu fiquei assim, tipo... O que eu tava escrevendo? Aí eu só terminei de escrever. Eu nem lembro o que eu tava escrevendo. Mas é isso mesmo. Eu acertei. Eu? Eu também. A Raquel só tá falando Brenda, porque eu acertei duas, pelo menos. É, cada um com a sua estratégia, minha querida. Falei Brenda, não. Falei. Falei Brenda, sim. Falei Brenda, sim. Ficando a mesma pessoa que eu... Fala Raquel! Fala Raquel! Fala Raquel! Fala Raquel! Fala Raquel! Vira! Acertei! 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 Nossa, gente! Nossa! Por quê? Esqueci, porque acho que foi... Nossa! Simples, simples. Exatamente. Não ganhou nada esse meu ponto, todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou. Obrigada gente, por vocês acharem que eu tenho um coração bom. Ah, eu queria achar que ia falsificar na nossa cidade, né? Porque se ganhar dinheiro mesmo, se sobre no mundo, e até sai do nosso canal. Vamos lá, fala um beijo. Opa, beleza. Opa, valeu. Só lembrança. Compraria o carro dos meus sonhos? Carro? Quem diria? Eu acho que eu errei, mas assim... Quanto que tá? Eu também. Só escrevi por escrever nada. O bebê, a gente vai... Ok. Foi eu? Foi eu. Nossa, só escrevi por escrever. Boa, boa, moleque. Eu jamais acharia que a cara... Eu também colocaria isso. Filho, nós vamos comprar o carro, vamos buscar vocês, né? Acho bom. Tirar todos os animais da rua e cuidar e dar um larzinho para eles. Ó, essa tem uma dica gigantesca, hein? Lógico, né? Aí eu errei, né? Super lógico. Vira. Só nem escrevi. Foi a Brenda. Ah, foi a Brenda? Por causa do larzinho! Larzinho! Mas a Rita também fala assim. Tá escrito Brenda. Não, é que eu não terminei de escrever que não deu tempo. Brow! Tá escrito Brow. Brow. A Tata não acertou nenhum, né? Mas é. Quem mais aqui tem? A Yuli. A Tata tá longe do Brenda. Tá. Brow. Fazer investimentos para ficar mais rica. Mais rica. Eu não sei se eu acertei, mas é porque tá engraçado. Calma, calma, calma. Eu já me perdi na conta de quem já foi. Vai. Opa. Ah, já mostrei. Já foi meus dois sabores. Já foi meus dois sabores. Ai, então. Mas que eu falei, eu já não sei. Mas que já foi. Raquel? Eu botei você. Ai, eu acertei. Yuli, sabia. Nossa. Acertei um. Só eu acertei. Próxima. Essa daqui tem uma dica também. Construir uma casa em vale em frente. Ah. Fofinha ela, né? Quem adora tanto vale como eu? Êêêê! Foi o Nani. Ai, adorei. Eu quero que ir pra mim. E eu levaria todos vocês pra morarem comigo lá em mim. Muito obrigada. Pronto. Eu não ia querer. Nossa, gente. Doar metade da grana e a outra metade passar a vida viajando o mundo. Será que já foi? Ai, gente, eu não sei se já foi. Mano, todas que eu chutava, a Gabriela nunca foi. Eu acho que eu alcancei elas, eu não tô bem. Calma. Último. Vamos lá. Faria no Hospital Público para cães, gatos e todos os animais. Virei. Ai, foi a Riffy, ó. Só faltava o último dela. Ai, todo mundo, menos a Brenda. A Brenda era a última, já tinha ido dela. Eu tô mal de conta, desculpa, me deixou tudo. Ganhei? É que eu não ganhei. Quem ganhou? Eu? Rashi, eu, eu, eu. E antes de saber quem ganhou, eu queria lembrar vocês que as apostas da Mega da Virada são para as pessoas maiores de 18 anos. Lembrando também que o prêmio não acumula, hein? Ave Maria. Vai, vai, produção. Solta logo quem ganhou, vai. Ai. Estamos esperando. Tchan, 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 tchan. Fui eu, fui eu. Fui eu, certeza. Eu acho que fui eu, é sério. Fui eu, pode. Ferrou. 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 Tá, tá. Ai, mentira. Mentira, cadê o prêmio? Maravilha. Os últimos serão os primeiros. Nossa, não tem isso mesmo. E agora, cadê o prêmio da Tata? Cadê meu prêmio? Cadê? Olha o prêmio dela. É um milhão. Dois milhões. Dois milhões. Divide comigo. Divide com as amigas, né? Lógico que não. Cadê? Você não falou que ia dividir o prêmio? Não falei que ia dividir. No meu, não tá escrito que eu ia dividir. Já descobriu já. Vai lá, arrumar o carro da família. Eu vou arrumar e vou comprar meu carro. Me deixa. Isso aí. Também viajar que eu quero. Gente, é lógico que isso aqui é só uma brincadeira. Porque o ganhador ou os ganhadores vão ganhar dinheiro de verdade, né? É lógico que eu quero. Mas que eu gostei desses milhos, eu gostei. Vou colocar na minha sala. Então escolham seus números, façam suas apostas. E que 2018 venha com muita sorte. Salve. 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 Amor. Muito tudo. Muito tudo, muito agente na vida de vocês. Muito tudo de bom. Muito tudo de bom. Pra ganhar essa mega... Isso mesmo. Beijo. 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 Beijo.